Fala meu povo, rapaz, não tive tempo hoje conferindo aqui a nossa matéria no jornal Correio da Bahia. Muito feliz, gente, olha só, velho. E foi a página inteira, viu? Muito gratificante, gente. Isso aqui é... Não é simplesmente uma matéria, isso aqui é uma premiação, é um... É um projeto, né, que iniciou há muito tempo, desde quando meu pai me deu o primeiro violão, meu pai pedreiro, minha mãe também sempre trabalhou em casa de família, como doméstica, mas sempre fez o que pôde pra compartilhar, pra ter uma educação legal, sempre cuidou, deu o melhor que estava no alcance dela. E hoje a gente tá aqui, ó, um dos maiores meios de comunicação da Bahia e saber que a gente tá ajudando mais de 25 famílias através da música. Não tem preço, gente. Muito obrigado, muito obrigado Correio da Bahia. Muito obrigado a todos os candidatos, todos os pré-candidatos, assessores que sempre buscam e vêm pra nossa empresa. Sabe que aqui o tratamento é realmente diferente. E isso aqui é só o início, velho, é só o início, porque a história está só no começo.